Olá, estamos fazendo um passeio de fim de semana agora com o novo EcoSport esse carro a gente já testou, vocês vão ver aqui o link para o vídeo dele é o EcoSport Titanium Ram Flat o que é o Ram Flat, rapidamente só para a gente recordar é o novo EcoSport que não tem estepe a gente vai mostrar lá atrás a imagem dele, ele não tem estepe são os quatro pneus que podem rodar mesmo furados é legal vocês assistirem o vídeo que a gente fez andando até 80 km por hora com ele, com um furo e com dois furos mas hoje a gente vai falar um pouco da estética e um pouco do câmbio desse carro o câmbio agora está muito acertado, é um câmbio automático nessa versão de seis velocidades, com trocas muito suaves você tem as borboletas para fazer a troca e ainda tem a versão Sport, o que ajuda bastante se você quer fazer uma ultrapassagem ou se você quer guiar de uma forma mais esportiva a gente está iniciando uma série de vídeos com família em família, então eu estou com a minha filha, estou com o nosso cachorro passeando nos SUVs que a gente vai testar de agora em diante então ele está lá atrás com o cinto de segurança como todo cachorro deve ir, sentadinho e aqui a cor é a mesma, é a cor de lançamento dessa versão e depois a gente vai mostrar um pouco o interior e eu vou fazer um vídeo para vocês a partir de agora mostrando como usar o Media Kit a gente vai fazer pequenos vídeos mostrando como usar o Media Kit espero que vocês gostem se inscrevam no canal que tem muita novidade vídeo novo cada semana com carros inéditos continuando, a gente falou que ia mostrar a traseira dele como vocês podem ver, é uma traseira muito mais clean sem aquele estepe aqui atrás aí vocês vão perguntar, onde está guardado o estepe? ele mudou de lugar? não, ele não existe o que existe é um compressor que você pode encher o pneu com espuma para ter mais 200km de autonomia a gente já mostrou isso no vídeo anterior vai estar de novo o link aqui para vocês verem como funciona inclusive tem um link onde eu mostro pisando no pneu o pneu normal e o pneu handflat para vocês sentirem a diferença ele é um carro que é um pouco mais pesado você sente um pouco a diferença mas em termos de segurança a gente não tem para ninguém para nós mulheres então imagina você andar com um pneu furado por 80km ou você andar por 280km até achar um borracheiro sem ter perigo nenhum de ser assaltada gente, isso é vida está aqui, novo EcoSport Titanium Handflat nós vamos mostrar agora a parte de conectividade do EcoSport então eu vou usar esse cabo para conectar no meu telefone para ver o espelhamento dele ali na tela está conectado aqui então está espelhada a minha tela aqui eu posso mandar mensagem ouvir mensagens, acessar o Waze, tocar música no Spotify posso usar o Sync, enfim todas as funções que eu estou acostumada a usar no meu telefone eu uso aqui tranquilamente agora eu vou tirar esse cabo daqui dessas duas entradas USB que tem na frente que serve tanto para o passageiro quanto para o motorista ao mesmo tempo para também carregar o telefone inclusive é um carregamento bem rápido eu tirando, volto para a tela inicial que é o Sync da Ford o sistema da Ford aí a gente tem navegação se eu vou abrir e fechar você faz as preferências aí a gente tem uma coisa importante aqui que eu quero mostrar para vocês configurações do veículo de câmera aqui você consegue travar para o wallet que pegar seu carro e não ter acesso às suas informações você tem Apple CarPlay, preferências Android Auto, preferências você pode falar mensagens então Voice Control que agora a gente está na época da voz tudo é IoT telefone, bluetooth, relógio e emergency assistance isso é um aplicativo que a Ford lançou há muito tempo ela foi pioneira que você tem que estar com o telefone conectado com o bluetooth ligado e se você sofrer um acidente ele disca automaticamente para o SAMU e o SAMU entra em contato se você não responder eles mandam uma ambulância imediatamente onde quer que você esteja se você responder eles perguntam como você está para prestar o socorro necessário continuando a mostrar os features desse carro aqui a gente tem piloto automático aqui a gente tem a buzina aqui você tem acionamento do telefone por controle de voz ou simplesmente clicando aqui e volume de mais e de menos desse lado você tem todo o computador de bordo através daqui o que eu acho legal é que ele é muito intuitivo então é fácil de mexer ali a gente tem consumo aí vocês estão vendo o consumo real da estrada quanto ele fez até agora aí aqui as configurações do carro você aperta e você pode colocar mexer na tela assistência para o motorista configurações do veículo my key e qualquer coisa para voltar é simplesmente apertar o botão de voltar continuando a gente já viu aqui a velocidade digital que é uma coisa que ajuda muito e só para cima e para baixo aqui a bússola do carro e o que está tocando lá então está tudo concentrado aqui e é muito fácil de usar isso realmente facilita muito para você dirigir o que eu falei lá atrás as aletas daqui aqui você sobe a marcha aqui você desce a marcha do câmbio e aqui a gente tem o câmbio com a posição D que é o que eu uso quando eu estou dirigindo e o S esportivo para você ter uma pegada mais esporte mais um feature desse carro importante é o teto solar a gente pode mantê-lo totalmente aberto hoje está um dia gostoso de sol embora tenha algumas nuvens mas está um dia muito gostoso bem um dia de outono o teto fechado só entrando a luz com essa cortininha aqui fechada e esse pedacinho aqui aberto ou se você não quiser você fecha tudo inclusive como vedação para barulho e é isso espero que vocês tenham gostado